Bom dia, amigos ouvintes da Rádio e TV Liberal. Estamos recebendo aqui, nesta manhã de quarta-feira, o doutor Nereu Tramontina. Médico, político, um homem da sociedade, muito ligado ao esporte e à comunidade no todo. Doutor Nereu, um prazer em recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio e TV Liberal pela primeira vez. Bom dia. Bom dia, José Clancir. Bom dia à imensidão de ouvintes desta prestigiosa emissora, nossa Rádio e TV Liberal. É sempre um prazer estar aqui, que é um canal de comunicação muito conhecido na nossa cidade e de uma importância muito grande na nossa coletividade. Doutor Nereu, hoje o assunto em tela, teremos vários assuntos, mas o maior. Estamos vencendo? Quando é que vamos vencer? Quando é que vamos descer essa curva da pandemia da Covid-19? Sobre ter uma experiência e passar por situações. Ora, José, ora, ouvintes da Rádio Liberal. Em março, quando deu os primeiros sinais desta pandemia, a gente começou a se interar, começou a ler e prestar atenção. E logo nós vimos que se tratava de uma patologia, de uma doença com características bem diferentes. Ela demorou a chegar aqui. Eu acho que nós tivemos um probleminha, que foi fechar muito cedo. Então nós alertamos e amedrontamos e deixamos a comunidade assim, muito cedo. E isso fez com que a população cansasse. E não acreditasse muito. Do isolamento, e como os vírus não apareciam, demoravam para aparecer, começou a ficar desacreditando. Só que a gente sabe que a vinda do vírus é carregada pelas pessoas. As pessoas levam o vírus. E que aqui no sul do país, numa época de verão, numa época de calor, ia demorar um pouco. Mas a gente já dizia, vai chegar. Vai chegar. E realmente nessa época de junho, julho, agosto, ela chegou. E chegou com as mesmas características dos outros locais do mundo. Então nós hoje estamos atravessando aquele pico que outras partes do Brasil e do mundo já passaram. E aí eu me aproveito dessa oportunidade para dizer aos senhores ouvintes que se trata de uma doença diferente de todas as outras doenças que nós tivemos, já enfrentamos na vida. Eu tenho 44 anos de experiência como médico. E quero dizer aos senhores ouvintes que nada se parece com esta pandemia. E eu vou dizer daqui dos meus sintomas, da minha experiência, porque é o que... Você foi acometido, né, pela Covid. Eu adquiri, eu fui contaminado. E começaram os sintomas leves. Aqueles de calafrio, de febrícula, de dor, de dor de garganta, a saliva secou. E no começo, dava a intenção, parecia que ia ficar nisso. Mas lá pelo quinto, sexto dia, começou a se intensificar os sintomas. A gente tremia de frio, mas sem febre. A gente sentia dores musculares que dificultavam até mexer as pernas. E a saliva secou. Não tinha mais saliva na boca, não tinha mais gosto dos alimentos. E aí que vem o principal que eu gostaria de citar aqui. Como médico, a gente conhece os sintomas, conhece os tratamentos, conhece as condutas. E tem a experiência. Esta doença, como a gente não conhece, não sabe o tratamento, não sabe como é que ela vai, ela produz no ser humano, e no cérebro do ser humano, uma situação diferente. Ela produz o medo de morrer. Então a testemunha de muitas pessoas, e eu mesmo sou testemunha disso, determinadas manhãs eu acordava com o medo, que surgia um sintoma mais intenso, ficava pior. Batia, sinceramente, batia o medo. O senhor com toda a experiência, sendo profissional da saúde, um médico, tem esses temores, imagina um cidadão ainda carregado por esse terrorismo que se faz na imprensa, né doutor? Sim, todas aquelas pessoas que têm um quadro com sintomas de médio para grande, também tinha incluído ali o sintoma do medo. Porque eu posso se entubar, eu posso precisar de uma UTI, vai faltar o ar, né, e eu posso acabar morrendo. Então esse pânico gerou, no começo, e como as equipes médicas, as estruturas médicas, não tinham muita prática, não tinha muito know-how para tratar, as pessoas demoraram, né, a pegar o jeito para tratar, no começo morreu muita gente, que hoje praticamente já não morre. Eu vou dar um simples exemplo aqui. Quando uma pessoa vai para a UTI, ela é entubada, ela é colocada lá, e ela fica com a posição, com o abdome para frente, né, para cima. Logo se descobriu que deitando o paciente, de barriga para baixo, a resposta respiratória, a melhora respiratória, é fantasticamente melhor. Então quando se começou a descobrir certas táticas, certas maneiras de tratar, os resultados começaram a ser melhor, né, e hoje a ciência já começa a dominar a própria doença, né, com os meios que tem, com os diagnósticos que tem, e já consegue fazer com que o índice, assim, de mortes e complicações já seja melhor, que já dá uma certa tranquilidade. E pela experiência, doutor, que o senhor tem como profissional na área da saúde, existe, temos um medicamento correto, ou estamos ainda ministrando, ou mais ou menos, deve ser esse? O medicamento usado é o chutômetro. Exatamente, é isso que não há uma unanimidade na medicina, né? Sim. Eu mesmo fui conduzido por um professor lá, que até a minha chegada lá, ele me disse, ó, eu tenho mil e poucos casos, né, acho que não usei duas pessoas no mesmo tratamento. Eu estou tateando, pelo meu ver, acho que a associação deste com aquele, né, parece que me dá. Então ele sempre usa um antiviral e um antibiótico, casa um com o outro, né, E tem resultados que até eu passar por lá, hoje já não sei, mas mil e poucos casos, todos saíram bem com essa tática. Antibiótico e o antiviral. E por incrível que pareça, o antiviral é o conhecido Tamiflu, que foi o antiviral usado no H1N1, né, que é um remédio para vírus, mas que também, casado nesse caso, tem dado bom resultado. E se bandeira laranja, bandeira amarela, bandeira vermelha, esse distanciamento resolve uma precaução ou ainda há teses a serem comprovadas? Eu acho que tu está certo. São teses a serem comprovadas, né, mas se sabe que a higiene, a máscara, o distanciamento são favoráveis. Não impede, mas diminui. Não impede, não impede, mas diminui sensivelmente o contágio e o número de casos, né. E se tu me permite aqui, eu gostaria de contar o caso que eu presenciei ontem, porque a população, ela tem, o idoso é que pega, o idoso é que morre, o perigo está com o idoso, né. É isso, é isso. Todo mundo fala isso. Essa é a tese, né. Essa é a tese. Então, como é que o idoso pegou? De quem pegou? Então, ontem estava o pessoal jovem caminhando na rua e estava eu caminhando assim de máscara e tal. Depois que eu passei, eu escutei assim a conversa da meninada lá. Esses velhos têm que andar de máscara mesmo. Aí eu passei e comecei a me lembrar, disse assim, olha, olha a televisão hoje, olha a imprensa hoje, lá na Itália eles já estão chamando atenção, que o jovem é que é a bola da vez. Exatamente, eu acompanhei isso ontem, inclusive vão obrigar a juventude a usar máscara agora. Exatamente, por quê? Porque a faixa etária, ou que morreu e os que não morreram, faz com que a faixa etária dos mais idosos hoje tenha imunidade. E o vírus vai continuar sendo repicado, só que agora vai ser de jovem para jovem. Então é um apelo que eu faço aqui. Não fique rindo dos velhinhos ali, usem a máscara, se protejam, porque a bola da vez é a turma mais jovem. É o jovem, é o ser humano que acha que está imune. E nós teremos um surto aqui no Brasil, muito jovens. Doutor, definitivamente estamos por uma vacina, de resto não há esperança nenhuma senão a vacina. Estamos pela vacina. E você vê que tem uma briga aí, comercial, política, sei lá o quê. Mas a Rússia que saiu na frente, né? Uma falta da fase 3, não conseguiu comprovar a fase 3. Mas eu sinceramente acho que antes de 2021, nós vamos ter algumas experiências, alguma coisa assim colocada. Mas a vacina ela vai vir em 2021, 2022 e eu tenho a impressão que vai ser preciso 2 ou 3 anos para imunizar. Porque na verdade hoje nós temos uma pandemia e isso vai se tornar uma endemia, né? Sim, vai continuar o resto da vida, por isso que temos que ter uma vacina, né? O corona vai estar por aí. Vai estar por aí. Só que nós teremos a vacina, teremos a imunidade, né? Que é aquele exame que a gente faz depois de passar a doença, né? Que foi o que me alegrou. Que eu fui lá e fiz o IgG e apareceu uma bela imunidade. Meu organismo reagiu bem. Então se essa imunidade me garantir mais 2, 3, 4 anos, eu vou ficar tranquilo. Mas é outra dúvida que nós temos hoje. Quanto tempo vai durar a imunidade de quem passou? Ninguém sabe. É verdade. E temos também uma situação, doutor, que estamos vivendo, que estamos hoje com essa pandemia versus economia. Curada essa pandemia, vem o reflexo de uma economia que vão estar total... Olha, grandes empresas estão pedindo recuperação judicial. É uma questão também para se discutir, né? No Brasil eu acho que nós tivemos duas, talvez três pandemias, né? A doença em si, a econômica e a política. E está hoje muito mais séria do que as duas, outras duas, viu? É. Então esses três problemas juntos, eles vão dar uma situação difícil para o Brasil. Mas o brasileiro é inteligente. Você vê gente já conversando aí, explicando que na época de dificuldade, na pandemia, o Brasil tem muita criatividade, né? E você vai ver que nós vamos sair logo disso pela imaginação, pela criatividade, tá? E pelo desprendimento do povo brasileiro. O senhor acredita que setembro poderíamos ter um decréscimo nessa escalada da pandemia? Pela experiência, pelos estudos que o senhor tem? É, pelo que eu vejo, assim, nós estamos agora em agosto dando aquela volta. Mesmo porque o inverno também contribui, né? São doenças respiratórias. Vai passar uma neve, agora um frio nos próximos dias. Logo depois, aí, quando setembro chegar, eu acho que nós vamos começar a estabilizar e começar a cair. O número de novos casos, o número de óbitos, né? E aí vai dar uma certa tranquilidade para que a gente possa aprender a conviver. O senhor falou agora da saúde, nessa pandemia, da economia e política. O senhor é um homem ativo politicamente, é um consultor dos partidos aqui de Iguaporé, da política de Iguaporé. Como é que o senhor vê o quadro, o modelo político em Iguaporé hoje? Agora vamos deixar a saúde de lado, vamos partir para a política. Que não queira ou não queira, a gente vai ao doutor Nereu, em alguns casos, da palavra final. Olha, a política aqui em Iguaporé, a minha história se confunde, né? Exatamente. Que eu sou, desde que começou o MDB aqui, das participações, eu concorri a vice-prefeita, prefeita, vereador. Então, eu passei por todas, né? E quero dizer para vocês que os tempos mudam. Muda muito. Hoje, a política atual não é como 20 ou 30 anos atrás, né? Eu vejo o momento político aqui de Iguaporé, sinceramente, nós, Iguaporé, se tu comparar com a maioria dos municípios, com um potencial como o nosso, nós estamos relativamente bem. economicamente, politicamente, socialmente, Iguaporé é uma cidade assim, admirada. A nossa qualidade de vida é muito boa. E a qualidade de vida lá de vida é muito boa. E essa administração que está se encerrando aqui, eu com orgulho faço parte, né? Trabalhou bem. É uma administração que tem um sentido forte, é uma administração honesta, batalhadora, trabalhadora, e fez, sinceramente, tudo o que dá para fazer. Ela investiu em todas as áreas, né? Eu acho que teria que dar continuidade, teria que ter um projeto agora um pouquinho mais industrial, um pouquinho de avançar um pouquinho economicamente, mas levar adiante tudo aquilo que já começou e que dá para implementar e fazer com que as coisas fiquem melhor. Mas aqui, Iguaporé, sinceramente, a comunidade e as condições de vida aqui são bem boas e aqui é bom de morar. Se eu captei direitinho, o senhor defende a continuidade do governo. Na ordem PDT-MDB ou MDB-PDT? Qual é a ordem? Não, a ordem de quem está... Está hoje, como está hoje. Eu acho que como está hoje, por quê? O que acontece? A coligação foi feita, existia uma ideia de que pudesse o vice, o partido vice, criar, construir uma candidatura que pudesse chegar a um nível de popularidade, a um nível de condições de chegar e dizer assim, olha, tanto faz ser MDB, ser PDT. Mas eu digo com toda sinceridade, o MDB se atrapalhou durante esses três anos e não conseguiu criar uma liderança, um perfil de um candidato que pudesse liderar um pleito. Então, neste momento aqui, para todo mundo, é melhor manter como está e levar adiante. E usar a inteligência agora, nos próximos... Não repetir o erro, preparar alguém para a próxima. Exatamente, até porque o atual prefeito não tem mais reeleição. Então, daqui a quatro anos, obviamente, terámos que ter novos líderes. Então, esta é a hora de o PMDB não errar de novo e fazer um trabalho bem aproximado com o PDT, porque o que o PMDB tem que fazer? O PMDB tem que conquistar o eleitor dele e do PDT também. Para poder manter a coligação. E é isso que falhou nesse período. Tem duas teses aí que são defendidas nos corredores palacianos e nas ruas. O MDB não perderia, não enfraqueceria, mais uma vez, cedendo a cabeça de chapa ao PDT. E uma outra situação, se o MDB for novamente a vice do Fabris, teria que barganhar um pouco mais de participação no governo. O senhor concorda com as duas teses? Concordo, concordo. Mas para você construir, você tem que ter uma semente. Então, se você não tem nada, não tem uma secretaria, não tem poucos vereadores, não tem um vice-prefeito, não tem nada, você vai ter uma enorme dificuldade. É muito melhor você fazer parte de um governo, 50% desse governo, poder criar secretários, poder criar cargos ali que abram o caminho para o crescimento e o partido conduzir e fortalecer essas pessoas para que ajude a criar as lideranças. Doutor Neleu, foi um prazer conversar com o senhor, sempre consciente, consciente, tanto na área da saúde quanto na área política. Muito obrigado, sucesso, bom trabalho. Agradeço esse espaço, né? Parabenizo vocês pelo belo trabalho que fazem, eu conheci lá embaixo. Estamos nos reinventando, a pandemia nos forçou a isso, né? A pandemia está reinventando e a Liberal está sempre com os olhos na frente. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e tenham todos um bom dia. Falamos aqui com o doutor Neleu Tramontina, no programa Olho Vivo da Liberal FM. E aí 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 E aí